Música Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe atípica do Thel Samuel Thel Samuel está aqui desesperado, porque ele já viu que tem almoço pronto E o bebê já está com fome, aqui já é mais de uma hora Thel Samuel acordou tarde hoje, acordou nove horas, sendo que ele acorda mais cedo E ele está aqui pegando o garfo, porque ele é inteligente Caiu no chão o garfo, pega aí bebê Não, tem que pegar outro, tá sujo meu amor Thel Samuel vai almoçar agora, já afastou a cadeira e ele quer comer sozinho, mas tá quente Espera aí meu filho, rapidinho Primeiro eu vou esfriar aqui a comida do Thel Samuel, porque o desespero está grande e a fome também Então acompanha esse vlog aí até o final Fala pra família que você está comendo papazinho todo E que você sabe comer sozinho Mas mamãe sempre gosta de dar comidinha pra ele Então gosta de fazer um chamego E também porque Thel Samuel demora muito a comer E como já está assim, no horário um pouco avançado Bem que Thel Samuel hoje tomou café, Thel Samuel comeu, sabe o que? Depois Thel Samuel vai mostrar pra vocês o que ele comeu à tarde Um bolo que ele ama, mas deixa pra depois Depois Thel Samuel mostra pra vocês o que ele está Então Thel Samuel, como você não vai querer tomar café à tarde? Porque ele ama esse bolo É um bolo de chocolate Mamãe já falou, e já era, a mamãe contou Thel Samuel não resiste Ele de manhã, ele viu o bolo Ele simplesmente comeu tudo Na igreja tinha bolo de chocolate No sábado Conta pra família, amor Que você queria toda hora ficar mexendo no tabuleiro lá que tinha na mesa Querendo repetir, mas papai e mamãe não deixou Porque já viu Thel Samuel Está assim, com o intestino um pouco frágil Se ficar comendo muitas coisas assim Bolo de chocolate Thel Samuel tomar Nescau Essas coisas assim que afetam esse bebezinho Então pra quem não sabe É criança que tem autismo Tem crianças que costuma ter diarreia E outras crianças costumam ter prisão de ventre Bom, Thel Samuel Hoje eu não vou nem elogiar Porque Thel Samuel está tudo regular Não tem nada de mais É, Thel Samuel O único problema é que Thel Samuel não está indo Ainda No vaso sanitário Não está ainda fazendo o número 2 Então o que acontece Acaba fazendo coisa errada Na cuequinha dele Aí quem tem que limpar Mamãe Thel Samuel comeu praticamente tudo O que? Thel Samuel ama frango Está pedindo mais, amor? É Está com fome, mamã? Thel Samuel está tomando muito suco Então eu vou Depois do almoço Ao invés de dar suco Eu vou dar água para ele Que está bebendo pouca água E não é bom A criança Até mesmo nós Que somos adultos Também Tem que tomar bastante água Eu falei para vocês Que eu ia dar água para o Thel Samuel Pois é Coloquei água aqui Mas não adianta Porque ele está pedindo Para abrir o copo Sabe por quê? Thel Samuel abriu a geladeira E pegou essa garrafa de suco De goiaba E está aqui Pedindo para colocar dentro O copo dele Só que eu falei para ele Que não é assim não Tem que colocar aí açúcar Tem que adoçar Mas ele não quer saber Falei para ele Para evitar Por causa do açúcar Para não ficar consumindo muito açúcar Mas Thel Samuel não adianta Então Thel Samuel é muito teimoso E está inconformado É assim desse jeito Eu falei para ele Que não pode Mas ele é teimoso Aí vai eu colocar de novo Na geladeira Vamos ver O que vai acontecer O olho dele E Sofia lá embaixo da mesa Vou colocar aqui de novo Na geladeira Para ver o que ele vai fazer O que você quer Thel Samuel? Não abre você a geladeira Não abre você Você já sabe abrir Você abre sozinha a geladeira Por que você está pedindo para a mamãe? Se você já sabe abrir Só você que pegou Da geladeira Você consegue abrir amor Vai lá Você consegue abrir Vai O que você quer? Ah você já é um rapaz Amor Já é um rapaz Ah quer que mamãe pegue o açúcar? Então Thel Samuel está mostrando ali O pote de açúcar Indicando que ele quer O açúcar para colocar no suco Sendo que ele nem ainda Pegou o suco na geladeira Pega você amor Pega Você consegue Então você é capaz De pegar o suco Vai O que você quer? É A Fono falou sempre Para falar isso para ele Toda vez que ele ficar me indicando Para pedir alguma coisa Você tem que falar a mesma coisa Repetir várias vezes O que você quer Thel Samuel? Isso indica Ajuda ele Começar a falar Começar a pedir Vamos ver se ele esquece do suco Thel Samuel está demais Eu tentando aqui terminar de emoção Mas Thel Samuel não deixa Porque tem que parar toda hora Para fazer a vontade Do teu Samuel Mãe é desse jeito Senta aí Thel Bebe sua água Vai Esquece o suco Você bebe suco toda hora Teu Samuel Se deixar o dia todo Olha lá vai ele Pega o suco Vai Vai Pega amor Eu não vou pegar o suco não Teu Samuel Você que tem que pegar A mãe não vai pegar não Pega você Fecha a porta da geladeira Thel Vai Isso Vai colocar aí na mesa Isso Teu Samuel está todo atrapalhado Vai ele de novo Com a garrafa de suco Já pela segunda vez Ele não desiste De tomar suco É persistente Menino Tomara que ele esqueça Queira Deus Que ele esqueça Que eu vou Tentar terminar de almoçar Aqui que está difícil O Samuel ainda está se recuperando Na verdade Teu Samuel está bem melhor Mesmo assim Eu estou ainda Dando para ele Esse xarope Vic Que ele é Espectorante pediátrico E ele também Não é ruim Aqui tem um sabor Não sei se é Framboesa Morango Eu sei que Teu Samuel Mesmo assim Reclama um pouco Mas com muito custo Ele toma É para criança Acima de dois anos Então tem que dar 5ml para o Teu Samuel Então vou colocar aqui Ele está bem mais caro Que os outros Eu paguei Mais de 30 reais Desse xarope Mas só que ele Vale a pena Porque é bem eficaz Então o Teu Samuel Já está tomando Já quase 7 dias Acredito eu E bom mesmo É dar aí Durante 7 dias O xarope Claro Sempre Procurar O médico Antes de ficar dando Qualquer remédio Para criança Xarope Seja o que for Eu estou dando Para o Teu Samuel Também Porque o Teu Samuel Já está acostumado E graças a Deus Eu não fiz nenhum mal Que o Teu Samuel Então vamos tomar aqui O xarope Teu Vamos Viu Teu Samuel fica Às vezes Desse jeito Não querendo tomar o xarope Mas ele vai tomar Se Deus quiser Vamos Teu Teu Vamos tomar o xarope Mora para a família Que você vai tomar o xarope todo Vamos Vamos Teu Abra a boquinha Tem que agora Escovar o dente De o Teu Samuel Terminou de almoçar agora Está com a boca toda suja E aqui fora É rico Latindo Não pode ver um passarinho Ali na árvore Que ele começa a latir O que foi? Ou então ouvi alguma voz Em volta Fofoqueiro Pesando no bebê Fofoqueiro da mamãe Teu Samuel está reclamando Porque ele quer que apague a luz E o pai dele acabou de falar Que tem que ligar E fica assim O pai dele quer terminar Um negócio aqui Tem que trabalhar daqui a pouco Eu tive que dar banho No Teu Samuel Porque o Teu Samuel Estava numa situação complicada Porque fez número dois E estava assim A cuequinha dele Estava com um cheirinho desagradável E ninguém aguenta E aqui o pai dele Nessa luta aqui O tempo todo Observando Enquanto eu estava ali Na cozinha Fazendo comida O pai dele teve que Vigiar Teu Samuel Porque ele está mexendo Com gesso E é muito frágil E se cair Até já aconteceu Que caiu hoje Aqui uns dois Acabou quebrando Então assim É prejuízo Então o Samuel Desse jeito Atrapalhando o pai dele Terminar o serviço aqui É pra cansar Pula igual pipoca Meu marido está finalizando Essa parte aqui Dessa placa de gesso 3D Meu marido vai colocar aqui Até em cima Pra finalizar Colocamos aqui essa parte Por causa da umidade Que tem aqui Nessa parte de baixo Meu marido colocou Embaixo Uma manta acrílica Ou seja Fez o procedimento Tem que fazer Antes de colocar Essa placa de gesso Então assim Não foi nem pela questão Ah porque É bonito E claro que é linda Essa placa de gesso Mas foi um meio Que nós encontramos Pra realmente Acabar com a umidade Porque meu marido Já reformou Mais de duas vezes Passou massa corrida Passou tinta Ou seja Foi desperdiçado O material Então assim Pra evitar acontecer de novo Então por isso Que nós fizemos isso Nós encontramos uma pessoa Que faz a quantidade Que nós queremos Então por enquanto Nós compramos a quantidade Pra colocar aqui Duas fileiras De placa de gesso 3D Essa parede também Aqui tem umidade Meu marido também Vai fazer Vai acompanhar Essas duas fileiras Que tá na hora Do cafezinho da tarde Vou pegar aqui O bolo de chocolate Para o Theo Samuel O que que nós temos aqui Theo Samuel Bolo de chocolate Mamãe vai dar O bolo de chocolate Para o Theo Samuel Esse bolo Que papai ganhou ontem Delicioso Já comemos praticamente A metade Tá difícil abrir Ajuda mamãe amor Ajuda mamãe Mamãe está só com uma mão Abrindo aqui o bolo E tem um Uma cobertura maravilhosa De brigadeiro Mostrar de perto Aqui pra vocês Pensa no bolo delicioso Top Muito bom Estou preparando Cafézinho na tarde Minha mãe ainda vai trabalhar Daqui a pouco Aqui Já é umas 5 horas da tarde E aqui Theo Samuel Com certeza Vai querer o bolo Porque ele ama Ele é fã de bolo de chocolate Como eu já falei pra vocês Eu não vou pegar Um pedaço muito grande Porque o Theo Samuel Já comeu de manhã Senão já viu O Theo Samuel Ele se deixar Ele come vários pedaços Porque é desses Vou pegar aqui Pro nosso bebê O bolo Porque mamãe faz a vontade Do Theo Samuel Até o Samuel Se crescer e falar assim Mãe Eu tenho vontade De comer bolo de chocolate Ou bolo de qualquer Outro sabor Com certeza O mamãe vai fazer Porque mamãe é dessa O mamãe faz a vontade Do bebezão E aí amor Vamos comer bolo de chocolate Vamos ver se o Theo Samuel Vai querer né Porque vai que o Theo Samuel De repente não quer bolo de chocolate Eu passo vergonha aqui Vamos comer Vai come Come amor Deixa eu botar a mão aqui Por baixo Já caiu o bolo Aqui no chão Caiu o bolo Mamãe vai ter que pegar Por causa da fome Se bem que Sofia se vier Vai querer O meu que caiu no chão Não pode A boca é toda suja Na verdade Theo Samuel Não gosta muito de granulado Então Como não foi eu Que fiz esse bolo Quando eu faço aqui em casa Eu não coloco granulado Come vida Vida tá com a preguiça De comer sozinho Mamãe tá acostumando mal Não pode Tem que ter autonomia Meu amor Ó Você vem aqui Com a mãozinha direita Vem aqui Dá sua mão Você sabe comer sozinho Theo Samuel Vem aqui Eu não deixo muito Porque Theo Samuel Realmente faz muita sujeira Por aqui Vai amor Vem que eu vou pegar um Isso é melhor ir comer com colher Porque garfo não dá muito certo Com o teu Samuel não Quer colher vida Mamãe vai pegar a colher Ali pra você Você quer Comendo de boca aberta Degustando o máximo Corta Isso mesmo Mamãe ensina Vem Você corta aqui um pedaço Pra você comer Corta Corta um pedaço Viu Tua Samuel Cortou? Isso filho Parabéns Isso mesmo Isso Então o Tua Samuel aprende tudo Que mamãe ensina Ele corta o bolo Mas você não precisa cortar não Meu amor Já tá pequeno É Quando está pequeno Não precisa cortar não Filho Isso Não vou deixar cair no chão É porque aqui em casa Tem muita formiga Então Tem que limpar logo Isso Aí você vai cortar de novo Aqui Vem aqui Deixa o meu ajudar Pera aí Segura Babadei Não amor Tá A mamãe vai cortar A mamãe vai cortar aqui Pra ele Porque Então o Tua Samuel merece A mamãe vai cortar também Outro pedaço aqui Parabéns Parabéns Vai Téo Come Come Vai Isso Isso garoto Parabéns filho Então o Tua Samuel tem um garfo dele De plástico Mas é muito pequenininho Pra ele comer Garfo de bebezinho Bem pequenininho Por isso que Às vezes eu dou pra ele Garfo comum mesmo Se bem que tem um garfo menor Ali de sobremesa Guardado Vai amor Come Tua Samuel tem mania De ficar amassando O bolo Porque ele imita Porque às vezes eu amassa A comida dele E ele acha que tudo Tem que amassar Tua Samuel É uma graça Viu Falei pra vocês Tua Samuel come sozinho Ele come Tua Samuel já sabe Já na escolinha Com certeza Ele come sozinho Que a professora Fernanda Com certeza já sabe Que ele come Porque faz um questionário Na escola Pergunta Seu filho come sozinho Então já falei logo Então o Tua Samuel Come sim Então o Tua Samuel Vai ficando por aqui Vai terminar de tomar O café dele da tarde Espero que você tenha gostado Desse vlog abençoado Curte, comenta, compartilha Aí com seus amigos Da rede social Pra ajudar no crescimento Do nosso canal Fique na paz de Deus Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau